oi meu povo tudo bem com vocês por aqui tudo ótimo gente graças a deus chuvinha aqui na roça gente olha só não sei se está dando para vocês ver as gotinhas caindo aí ó graças a deus está chovendo aqui na roça vocês sabem que a gente que mora na roça a gente precisa de mais de chuva chuva é uma benção para a gente mas eu tô correndo ali gente porque eu tenho alguns cacau no pé e com essa chuvinha corre o risco deles apodrecer porque já tá no ponto de colher e como aqui na roça tudo eu aproveito não gosto de deixar perder os meus cacau aqui nós temos alguns pés de cacau plantado apesar de a gente mexer com hortaliça aqui no sítio nós temos bastante fruta também né olha aqui gente como que a terra já tá ensopada tô aqui descalço porque sapato agora só se for preencher de barra olha gente terra molhada graças a deus daqui uns dias vai ter muita coisa para capinar né mas graças a deus isso faz parte chuvinha boa tudo ficando verdinho lá para cima como é que a mata tá verdinha tudo tudo verdinho nós temos aqui gente um pé de cacau cacau do roxo aqui nós não temos experiência com cacau pessoal então muita gente vai falar nossa vocês não pode o cacau mas como a gente mexe aqui com a agricultura com hortaliças nós temos mais esses pés de fruta aqui só para ter mesmo e podando no podando produz viu produz demais e o engraçado nesse pé de cacau gente olha isso aqui desse lado cacau do roxo do outro lado cacau amarelo aqui gente é porque enxerto né então de um lado deu de um tipo do outro do outro deu de outro a lá já tá no ponto de colher vocês aqui eu vou deixar porque ainda não tá muito bom não mas olha o tanto de cacau que tem olha só a gente que tanto cacau demais da conta alô amarelo vou colher agora meus amigos inscritos do canal que é produtor de cacau falou para tirar com um podão gente por isso que agora passei a tirar com um podão bitelo do cacau olha voltando aqui para tirar mais cacau para todo lado a gente saiu plantando um pezinho de cacau olha só esse que eu acho que tá bom também viu se eu deixar vai apodrecer aí ó já tá começando tá vendo gente bora tirar olha só essas mudas de de cacau gente são nova elas veio lá da frucafé no espírito santo nós ganhamos através do projeto frutificar que a gente participa aqui na cidade e temos mais alguns cacau aqui gente uma carreira de cacau bastante cacau aí ó recentemente nós plantamos aqui nós temos maracujá olha só carreirinha de maracujá e os cacau aqui no meio como eu falei para vocês nós temos mais de 40 tipos de frutas aqui no sítio e olha só vai produzir bastante cacau tá vendo gente então nós temos muitas frutas aqui no sítio e cacau não é o nosso forte a gente tá aprendendo ainda a lidar com cacau e deixa eu ver se tem algum aqui eu acho que esses aqui ainda não tem mas ali na frente já vi que tem alguns grandes aqui tem essa carreira até lá em cima perto da mata e do lado de cá açaí e bastante pé de mandioca vamos ali em cima que a gente vai ver se encontra mais algum cacau olha o tamanhozinho desses pés de cacau e já temos cacau gente olha que coisa mais linda esses cacau aqui gente são de enxerto né pessoal sempre me pergunta se eu tenho semente para plantar daqui alguns dias na hora que tiver mais mais cacau vou deixar disponível as sementes para quem quiser adquirir chuvinha boa abençoada gente ali nós temos maniva plantada tem vagem laureano tá ali plantando mais maniva e aí o cacau aqui gente já tá até começando a apodrecer igual falei para vocês vamos ver se por dentro vai tá bom né chegando aqui no outro pé de cacau gente tomar cuidado aqui até para não escorregar tá cheio de cacau esse cacau é do amarelo vamos escolher um cada aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí Gente, peguei mucá de cacau Olha o tanto de cacau ali Ainda tem cacau aqui, ó Devia trazer até um carrinho de mão Gente, agora eu vou partir os meus cacau Eu parto o cacau, pessoal, com a faca Mas há quem diga que o certo é bater em alguma superfície dura Para partir, viu? Vamos ver se esse aqui dá para partir aqui, ó Eu não quero sujar aqui, né? A varanda Por isso que eu parto com a faca Parto mais certinho também, ó Bate de um lado, bate do outro Ó Aí, tiro aqui, ó Caiu um pouco no chão ali Aqui eu tenho esse cacau vermelho Roxo, né? Não sei o nome dele Se alguém souber o nome, deixa aí nos comentários, gente Estou querendo saber o nome desse cacau E tem o cacau amarelo O cacau roxo eu acho que dá um pouco maior, gente Eu vou partir um aqui e vou mostrar a diferença deles para vocês Esse cacau amarelo Eu acho ele, gente Um pouco mais seco por dentro Os grãos são menores É doce do mesmo jeito Mas eu acho esse vermelho mais suculento Tanto é, gente, que esse vermelho dá para fazer o mel de cacau Porque ele chega a escorrer de tão suculento que é Esse aqui, gente, é o amarelo Vocês podem ver que o grão é pequeno Esse outro aqui, gente, é de um vermelho Os grãos são bem maiores Então a castanha por dentro vai ser maior E esse aqui é mais molengo Esse de cá que eu parti Já está seco Por isso que ele está assim, ó Já está passando ponto, né? Mas para fazer o chocolate Está ótimo, né? Aí eu vou ir partindo com a faca mesmo, gente Eu acho que eu parto mais rápido Porque eu bati ele aqui, viu? Pessoal que planta cacau mesmo São bem rápido nisso aqui Gente, terminei de escascar o cacau Já fiz chocolate aqui com os meus cacau, gente Muitas vezes Já perdi a conta de vezes que eu já fiz Diz que agora tem que deixar ele fermentar por três dias Que realça o sabor Que fica mais adocicado Mas, sinceramente, gente Já fiz sem fazer isso aqui E não vi diferença nenhuma, não Mas para não perder o costume, né? Vamos colocar para fermentar mais uma vez Vamos cobrir direitinho assim Vamos deixar por três dias fermentar em temperatura ambiente Só não vale deixar estragar, né? Então eu vou fazer uns furinhos aqui, ó Para não mofar E daqui três dias a gente volta E eu vou mostrar para vocês o resultado Vamos ver como é que ficou o cacau Gente, já se passou aqui Quase três dias, tá? Interando três dias e o cacau está aqui, ó Já mudou de cor Vamos ver como é que ficou, né, Gugu? É Fala, olha com o povo, né? Pô, boa, cacau, boa Cacau, né? O Gugu gosta de comer chocolate Olha a cor que ficou, gente Até mudou de cor Está meio melequento O cheiro, assim, está mais forte Vamos colocar aqui na forma, gente Coloquei um papel aqui, ó Mas pode ser uma forma tipo de silicone Para a gente torrar Vou torrar aos poucos Mexe ele Não pode deixar queimar, né? Tem que ser torradinho por igual Então vamos colocar para torrar aos poucos Lá no fundo Gente, torrei um pouquinho aqui, pessoal Tem mais ali Torrando, demora um pouquinho E olha como que ficou Para você Para você Olha só Torrou Ficou bem torrado Mas umas partes ainda está assim Meio marrom Esse é o ponto, gente Antes eu deixava secar no sol Muito tempo Aí era muito difícil Para poder fazer isso aqui, ó Para descascar Porque quando deixa secar muito tempo Essa casquinha, ela cola Aqui nessa castanha, né? No nibs E não pode O interessante aqui É a gente usar só o que tem dentro, viu? Por isso que eu separo uma por uma É rapidinho Os meninos estão ajudando aqui, ó Rapidinho Diz que essa casquinha aqui, gente Acha até em loja de produto natural Que o pessoal usa para bater com leite Também tem um gostinho de cacau, ela, viu? Eu uso guardar Eu guardo elas também Que tem um cheirinho muito gostoso Mas o chocolate mesmo é feito só com essa parte de dentro O que você gosta de comer de chocolate? De cacau 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 gostoso? Cacau É? É? Cacau Cacau Gugu, toma isso aqui É Suquinho de cacau, você gosta? É Cacau Cacau Gente, já descasquei bastante cacau aqui Olha só Vou falar para você aqui dentro, Gugu Gugu, Gugu, tá ajudando, né, Gugu? Aí, gente, tem bastante aqui ainda Gustavo vai continuar aqui Tirando um pouquinho para mim aqui Porque você gosta, né, Gugu? É Dizer que gosta de cacau O Gugu tá sério hoje, gente Porque O Gugu tá virando um pré-adolescente Né, filho? Aí ele tá ficando um menino muito sério Aqui, gente A Giovana tá só fazendo a bagunça No chão, né, Giovana? E eu, gente, eu vou moer esse cacau aqui E tem mais ali para poder tirar ainda, né? Então eu vou moer aqui nesse moedor Pra gente fazer o nosso chocolate Vou começar moendo aqui, gente O meu cacau Vou usar esse moedor aqui Que, inclusive, eu tenho que separar do de milho Porque pega cheiro, né? Na fábrica, pessoal O cacau Então, na fábrica, gente O cacau, ele é moído Prensado E já sai, assim Aquele creme Porque ele é moído muito tempo Muitas vezes E eu não tenho equipamento pra isso, né? Então a gente vai com o que a gente tem A galera aqui Tá todo mundo querendo ajudar, né, Gugu? É Põe um pouquinho de cacau aqui, então Só um pouquinho aqui dentro, ó Bem pouquinho Primeiro, gente Eu vou moer aqui mais grosso Um pouquinho Porque eu quero tirar O pozinho, né? O cacau em pó Quando a gente bate no liquidificador Vai sair só pó, farelo Vai ficar grãozinho, assim Pequenininho, mas vai ficar Mas quando ele é prensado mesmo Igual eu vou tentar fazer aqui Sai, assim, já pastoso Primeiro eu vou tirar aqui o pó Ó, Gugu, põe um cacau Deixa eu apertar aqui Ah, Gigi Não briga não, meninada Cacau Vamos moer, né, Gugu? É Vamos fazer chocolate, né? Gente, eu moei a primeira remessa aqui Mais grosso um pouquinho Farelinho É Pro cacau em pó Porque esse aqui eu vou fazer bolo, biscoito E a Giovanna tá só catando o que cai aqui pra comer Aí agora eu vou apertar aqui pra poder fazer um pra chocolate assim Bem fino mesmo Coloca aqui, vou pôr mais Vamos colocar Esse Gigi vai na água Tá bem? Aí, tá bom, tá bom Gente, terminei de moer aqui meu cacau Ainda tem uns cacau pra descascar Olha aqui, gente Observe isso aqui Como que tá, ó Grudando O correto É passar mais vezes aqui, gente Até virou um creme Mas eu não vou passar, não Porque eu não tô querendo mexer com o negócio grudando, não E eu já vou ter que desmontar isso aqui Pra tirar tudo que tem aqui dentro Olha só o creme que já virou, ó O bom mesmo é quando a gente faz isso aqui, ó Pra virar essa pasta Quando bate no liquidificador fica mais um farelo mesmo Esse aqui eu vou fazer um chocolate Vou pesar ali quantos gramas que dá Bora lá Com o cacau aqui, gente Eu vou começar fazendo biscoito de cacau Biscoito gostoso, gente Igual aquele recheado Que tem lá no supermercado Só que acho que é muito mais saudável Na pôr, mas eu sei o que tem dentro O meu cacau aqui, como é puro Eu vou usar meia xícara de cacau Se for chocolate, tá, gente Pode usar uma xícara Uma xícara e meia Xícara aqui de 240 ml Coloco aqui primeiro Vou usar também duas xícaras de farinha de trigo Coloco também meia xícara de açúcar mascável Esse aqui é a gosto, gente, o açúcar Vou misturar aqui os ingredientes secos Vou colocar também um pouquinho só de fermento em pó Mas bem pouquinho Uma meia colher de chá O máximo Só pra dar uma leve inchada Misturei aqui, gente Eu vou colocar um ovo Uma colherzinha de essência de baunilha Vou precisar de 110 gramas de manteiga O bom é que seja gelada, viu Bem firme Vamos ver aqui Isso Agora eu já jogo aqui Agora bora misturar E vou adicionar aos pouquinhos aqui Quatro colheres de água gelada Muito cuidado com a água Esse aqui tem que ficar uma massa assim Bem firme Eu vou abandonar esse aqui E vamos na mão mesmo O que você está fazendo? Daqui a pouco nós vamos fazer biscoitinho Terminei de amassar Agora nós vamos abrir essa massa Vou abrir aqui, gente No papel manteiga Gruda um pouquinho Aqui, ó Abre a sua linha, ó Tá? Deixa de mamãe aqui Vou ver se eu consigo já cortar O bando, gente, que está aqui Coloca na geladeira Deixa uns minutos Deixa uns 20 minutos Para poder endurecer mais Mas vamos ver se eu consigo tirar aqui, ó Você está querendo também, nega? Aí a gente pode comer os biscoitinhos assim Ou então rechear, gente Dá para rechear também Vamos assar ali Rapidinho ele assa Demora muito não, viu? Mas é secar mesmo Porque está de olho Cada forno é de um jeito Aí, gente Vamos colocar para assar E já já eu mostro para vocês Como que vai ficar Gente, sobrou chocolate Eu vou fazer um brownie agora, pessoal Vou usar aqui Uma xícara e meia de açúcar O meu é o demerara Que é aquele açúcar mais amarelo E mais grosso Então, uma xícara e meia De açúcar Quatro ovos 150 gramas de Manteiga derretida Mistura aqui, gente Mistura aqui, gente Mas tem que misturar levemente Só para incorporar aqui mesmo Não é para derreter o açúcar, não Aqui agora vai Uma xícara de cacau Cacau em pó Porém, gente O que acontece? Se o cacau for puro Igual o meu aqui É uma xícara Se for achocolatado Coloca uma xícara e meia Duas xícaras, tá? Misturei um pouquinho Agora vai duas xícaras de trigo Sem fermento, viu, pessoal? Agora eu vou misturar Para incorporar Tem que ser levemente Não pode ser uma coisa Muito batida, não, tá? O brownie é aquele bolo, gente Mais molhado De chocolate Costuma dar uma casquinha por cima Mas isso vai depender do forno, viu, gente? Cada vez que você faz um tipo de forno Ou elétrico Ou a gás Ou até mesmo Um fogão a lenha Igual eu Fica diferente, viu? É um bolo molhadinho Tipo aquele petit gâteau Preparei aqui uma forno untada Com manteiga e com chocolate Agora eu vou espalhar aqui na forno Na hora de assar, gente A temperatura do forno Já tem que estar aquecido, viu? No caso aqui Meu fogão a lenha Já está aquecido Temperatura é de 200 graus Assar por até uns 30 minutos Tem que ir em vez em quando A partir de 20 minutos A gente espeta um palito O palito ele sai meio molhado, viu? Então se na hora que sair menos molhado Não pode sair seco Porque senão o bolo resseca Ele tem que sair um pouquinho úmido Porque esse é um bolo molhadinho Então a partir de 20 minutos Que você contar isso Já começa a espetar lá o palito Para ver Para não passar do ponto Vamos alisar aqui Para ele ficar mais lisinho Fica um bolo super black Aí, agora vai para o forno Finalmente agora chegou a hora De fazer o chocolate caseiro Gente, o chocolate fica amargo, viu? Não tem para onde escapulir não Porque o chocolate da fábrica É adicionado muita coisa Como eu falei para vocês É prensado e vira um caldo, né? Aí ali coloca leite em pó Coloca bastante açúcar Gordura hidrogenada E muitas outras coisas Lá, na hora que eles Amassam ela lá Que passa naquele cilindro e tudo Vira um creme Aí solta a manteiga de cacau O meu aqui começou a soltar Mas não soltou muito, não Que é tipo um óleo, né? A manteiga de cacau Um pouco ele separa para o cosmético E um pouco deixa para o chocolate Até ajudar o chocolate a endurecer Mas o meu aqui, gente Como já não tem o equipamento correto Vai ficar assim mesmo Aí o que eu vou fazer, pessoal? Se você conseguir triturar o seu Ao ponto de ficar líquido Porque geralmente o liquidificador Triturador Já fiz milhares de vezes Ele vai começar a ficar esfarelado, né? Vai virar o cacau em pó Que você dá para fazer bolo Um monte de coisa Mas o chocolate mesmo Carra o risco de não endurecer depois Aí o que a gente faz? Se você conseguir fazer ele virar um caldo Não precisa Mas se ficar ainda assim mais firme Aí eu vou dar uma dica para vocês Usar aqui o manteiga de cacau culinária Essa manteiga de cacau Você encontra em loja de produtos de confeitaria, gente Ajuda a endurecer Dá uma textura aqui para o chocolate Mas é o que eu estou falando Se você conseguir deixar isso aqui virar um creme Não vai necessitar, não Olha aqui, ó Aí aqui, gente Eu já tenho um aqui, tá? Que eu já dissolvi aqui Tá morno, né? Já no fogão Tenho 300 gramas de chocolate Já pesei E aqui tem 80 gramas de manteiga de cacau Então agora, gente O que eu vou fazer? Passa esse chocolate para cá Hoje eu não vou usar leite em pó Tá? Vou ver aqui na hora, né? Vou colocar aqui Essa gordura, né? Que é a manteiga de cacau culinária Também pode usar a gordura de coco, viu? Gordura de coco Manteiga de coco Desculpa Tem a manteiga de coco E aqui eu vou usar 50 gramas de açúcar Para cada 100 gramas de chocolate Aí vocês vão falar Nossa, o açúcar faz mal E o chocolate lá do supermercado não faz mal, né? Acredite Isso aqui tá indo menos açúcar Do que tem naquele lá Que vende, viu? Da fábrica Isso aqui tem pouco açúcar, viu? Vai ficar amargando pra caramba Mas é assim mesmo Esse que é o chocolate natural Então eu vou bater aqui Vou pegar a batedeira Minha batedeira velha aqui mesmo E vou bater na batedeira Eu já bati isso aqui No liquidificador Mas não gostei muito Porque é pouca quantidade Quando é mais quantidade É melhor Vamos lá Olha, gente Que cremão que virou Deixa eu ajeitar aqui Porque eu vou usar as barrinhas Não coloquei nada demais não, gente Foi só aquilo lá mesmo, né? Foi a manteiga de cacau Mais o açúcar Bati e virou creme Vamos fazer aqui duas barrinhas Isso aqui vai render, viu? Depois a gente coloca na geladeira Pra poder firmar Conseguir desenformar Só que é bom manter na geladeira depois, viu, gente? Porque senão ele volta A esse jeito aqui, ó Meio pastoso ainda Porque a gente não colocou gordura hidrogenada Aí, vamos colocar aqui Fazer as nossas barrinhas, né? Daqui a pouco tá pronto, ó Colocar na geladeira Ela assim, ó Eu vou colocar uns aqui, ó Tipo uns bombons Nada que eu precisar também de chocolate Pra confeitar alguma coisa Eu posso pegar e derreter isso aqui no fogo, gente Então aqui já tá guardado Se é que algum menino vai deixar isso sobrar Você viu que a Giovanna tava comendo o cacau puro Moído ali, né? Então ela não tá importando com o negócio amargan, não Tá nem aí Isso aqui, gente Pela quantidade aqui Foi pouco açúcar, viu? Pouquíssimo açúcar Gente, agora, ó Só esperar gelar E o Gugu veio ver Como é que ficou o chocolate dele, né, Gugu? Né? Daqui a pouco vai tá pronto E a gente vai, ó Comer, né? Vamos mandar um abraço pro povo aqui? Tchau, Pô Você tá querendo dar tchau já? Um abraço vai pra Adnelia De Santa Maria do Salto Pro Eduardo e José Isaías Pra Nair e a Júlia de Taboão da Serra Pra Lourdes e a Maria da Conceição de Rondonópolis Gigi, daqui a pouco ela vai vir Pra Helena de São Luís do Maranhão Pra Maria e Júlia de Belém do Pará E pra Maria e a Neuza de Cuiabá Manda um abraço pra esse povo E o beijo É um beijo, assim, ó Mua Daqui a pouco a gente vai comer, viu? Nossas delícias de cacau Tchau, Tchau, Tchau E assim ficou pronto. Olha o povo aí, Gegê. Gente, chegou a hora de saborear aqui nossos cacau. Olha, gente, tudo black aqui hoje, ó. Aí, gente, ó, nosso brownie. Olha como é que ficou. Os biscoitos, igual eu falei pra vocês, dá pra fazer recheado. Aqui tem os sem recheio. Aqui tem os bombom. É, bombom, Gegê, a mamãe fez pra nós. Você tá querendo comer, tá? Pode servir, então. Qual que você quer primeiro, Gugu? Biscoito? Então pega o biscoito. Qual que você quer, Giovana? Pode pegar. Pega, Gegê. Você já quer o bumbum? Eu tô achando que ela tá querendo pegar o cacau. Eu tô achando que ela tá querendo é o grande. Meu Deus do céu. Você vai dar só um minutinho e dividir com o Gugu? Aqui, ó. Eu vou comer o bolo brownie, ó. Gostoso, Fia. Você vai dar com o meu biscoito. Tá gostoso, Gugu? É. Ó o biscoitinho, né? Você tá, Gegê. Gente, vamos ficando por aqui, despedindo de vocês aqui, comendo nossas delícias de cacau. Tá bom, hein? Vamos dar tchau, povo, aqui, Gugu? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Joga beijo, Gegê. Tchau, tchau, tchau.